Esse modelo foi feito aqui no TQS, note que tem a escada prissada aqui, indicada, e uma curiosidade só que eu fiquei, é que esse modelo foi feito com laje maciça, vou abrir aqui para vocês verem, eu já vou dar um alerta, residências não façam, a menos o cliente queira demais, não façam laje maciça, é muito incomum, eu sei que nessa fase do curso, vocês só aprenderam a laje maciça, então foi feito provavelmente porque é o que foi ensinado até agora, mas fica esse primeiro alerta aí de que se faça a laje treliçada, e note que a gente teve altura de 10 cm, os carregamentos estão ok, tá tudo certo, então nada demais em relação a isso.